Eu nunca rendi pra ninguém Pode assinar até o trem Pode vir que eu tô comente Acelerando, contando as notas de cem Corra melhor de rolado Pode avisar que eu não paro É que passa no caso mais raro Cuco papo pra otário Pau não cuidei ser mandado Pau não cuidei ser mandado Carta de cima de chefe Diz que é minha fã de internet Fala que eu sou meu rap Doida, escuta essa série Fumando ruim, fumando bem Vivendo avançado Vem falar que eu faço Não vai ser tanto tocado Vem dia no beat e na voz dançada First Blood